...com bastrica pranayama. Sente-se com a coluna ereta e rígida. Toque a ponta do polegar com o indicador e apoie os punhos sobre os joelhos. Palmas das mãos voltadas para cima. Agora, com o diafragma, inspire e expire com força e rapidez, sucessivamente. Sua respiração fará um som ofegante por causa da força. Uma inspiração seguida por uma expiração forma um ciclo na bastrica pranayama. Faça 10, 12 ciclos por vez. A seguir, inspire profunda e calmamente durante 3 segundos e expire da mesma maneira. Repita esta sequência mais 3, 4 vezes. No segundo estágio da bastrica pranayama, use o dedo polegar ou anelar e os mínimos para bloquear a narina esquerda. Comece fechando a narina esquerda e deixando a narina direita aberta. Faça 12 ciclos de respirações vigorosas como anteriormente. Agora, fecha a narina direita e abra a narina esquerda. Faça mais 12 ciclos de respirações. Libera as narinas totalmente e inspire vagarosamente, retendo o ar por 3 segundos e expirando completamente a seguir. Complete a sequência com 3, 4 ciclos por vez, fazendo um intervalo para respirar calmamente. Você também pode tentar levantar seus braços para cima ao respirar por ambas as narinas e abaixá-los ao expirar. Este exercício fortalece pulmões, trata alergias, asma e amidalite. Ela também acalma a mente e aquece o corpo.